E aí galera, beleza? Sou o Rashidi Calazans e hoje vou mostrar pra vocês como realizar testes unitários com CoreData no Swift. Então, na documentação eu não posso um exemplo muito claro de como integrar os testes unitários com CoreData de uma maneira bem simples. Então hoje eu vou mostrar pra vocês uma maneira que eu achei simples e organizável pra fazer essa integração. Vamos lá. Vou criar uma single view application. Com o nome CoreData, por exemplo, em linguagem Swift e utilizando CoreData. Beleza. A primeira coisa que eu vou fazer, desculpa galera que eu tô meio mal na garganta, então vou dar umas tossidas. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é remover esse CoreDataStake que ele gera automaticamente pra mim, porque eu vou separar isso em uma nova classe, chamada CoreDataHelper. Vamos criar essa classe. Nessa classe, na verdade eu não preciso ainda dar a MSObject, eu vou fazer o import do CoreData. O que é que eu preciso criar são duas constantes chamadas ModelName. ModelName é o nome da sua application. É o nome do módulo que ele vai utilizar. E a constante do SQLiteFile. Aqui eu vou fazer um copia e cola dos métodos, basicamente o mesmo que tinha no AppDelegate. Tô colocando aqui, tô separando. E assim que eu faço isso, eu vou precisar substituir lá no AppDelegate para não dar erro, para fazer o segue-contra. Então eu preciso criar aqui a minha variável, CoreDataHelper. E aqui embaixo, em vez de ser self, vai ser CoreDataHelper.saveContext. Além disso, eu preciso inicializar o meu helper. Feito isso, a sua aplicação já vai funcionar normalmente como estava anteriormente, quando o Xcode gerou o professor automático. Por que eu tô separando em um helper? Porque eu vou ter que criar também um helper para os testes. Para ficar pegando o contexto a hora que eu quero, para poder salvar no banco, deletar, fazer toda a manipulação do contexto do jeito que você precisar. Sabendo disso, vamos criar o helper para o teste. Chamar de teste. CoreDataHelper. Criar esse object, mas na verdade eu não preciso. Importar o CoreData. Criar a nossa constante novamente. Sendo que aqui eu não vou precisar criar a minha constante do SQLite. Só vou criar aqui os métodos. Por que eu não preciso? Nos testes, eu não vou utilizar o mesmo SQLite, o mesmo banco. Então, o que eu pretendo fazer? A cada método, cada função de teste, ele vai pegar o contexto desse DataHelper. E ele vai criar o contexto e apagar toda vez que terminar, automaticamente. Ou seja, se eu salvo um carro em uma função, esse carro não vai poder ser visto em outra função de teste. Cada função vai ter seu próprio contexto. Bom, aqui eu boto o nome do módulo, do nome da minha aplicação. E aqui, nessa parte, eu estou colocando o módulo, o nome do módulo com o nome do pacote de testes. Por que? E eu já explico com mais detalhes. Mas, resumindo, cada módulo meu, que vai herdar de NSManagedObject, eu preciso que ele seja visto nos testes. E para poder fazer as instâncias deles com o context, tudo certinho, ele precisa que o módulo seja visto e seja criado com o módulo de testes também. Então, no helper, ele vai fazer essa, ele vai pegar as entities do NSObject e setar com esse módulo. Beleza. Criei o, acabei de criar os helpers, então eu vou criar nossa entity, nosso primeiro módulo. Vou chamar de car, ele vai ter duas atributos, duas properties, carname e carcola. E o que eu acabei de explicar, que ele precisa ter o nome do módulo, é exatamente isso. Aqui também na entity, eu vou colocar o módulo da nossa aplicação, que ele vai, no convencional, ou seja, sem ser nos testes, ele vai puxar com o módulo do, com o nome do módulo da aplicação. Nos testes, ele vai substituir por aquele que a gente colocou lá, aqui no helper, por esse nome. Então, nesse ex-data-model, vou colocar core.data-simple.k. Esse .k é o nome da class, que ele vai ser referenciado. Por enquanto, não existe a class. Vamos criar ela agora. Variante manage object. Ok. Outra coisa, para ele poder também ser visto nos testes, eu preciso setar o target dele. Ele já está para a aplicação normal, mas eu também tenho que setar para ele ser visto nos testes. Vamos criar os nossos atributos, que foram criados no ex-data-model, aqui na nossa classe. Como ele herda de manage object, todo atributo que for criado precisa ter a anotação ns-managed, para poder ser visto e ter a relação direta com a entity que a gente pegou. Uma coisa importante, como o carname vai poder ser nulo, nessa aula liguei, a gente precisa acrescentar ou interrogação ou exclamação. Tem algumas diferenças. E o exclamação, eu vou usar exclamação, porque na hora de eu precisar usar a variável, eu não preciso ficar acertando, por exemplo, self.carname, e botar já uma exclamação. Entre outras coisinhas. Enfim. Um outro vídeo, talvez, que eu faça, eu explique melhor os básicos dessa nova linguagem. Ok, criamos o nosso model. Após criar, vamos criar, iniciar os nossos testes. Então, vou criar a nossa classe de testes, que vai na ali, test case. Vou fazer o import novamente, ele para a direita. Vou ter uma maneira de escrever um e aqui, pelo amor de Deus. E também falta o import do test. Para poder, a herança, funcionar. Ok. Como vai ser o nosso primeiro teste? Vai ser se o nome está nulo ou não, ou seja, mas se o functionTestName deverá ser requerido. O que precisamos fazer é criar a nossa constante carro e fazer a nossa instância de carro. É aqui que o problema do Core Data dava. Por quê? Uma simples inicialização dessa maneira não funciona nos testes e até no próprio... quando você for fazer os controles normais na aplicação. Por quê? Porque como o carro herda de ManageObject, ele precisa, na sua instância, ter a Entity e o Contexto. O problema era ficar pegando o contexto da aplicação. Normalmente, você poderia usar o AppDelegate com o método ShareApplication para pegar o contexto lá que tem no atributo da classe AppDelegate. sendo que nos testes não funciona dessa maneira. Você não vai conseguir pegar pelo ShareApplication. Então, foi por isso que a gente criou os Helpers. A gente ainda não tem a nossa instância do Core Data Help aqui. Vamos criar ela com a sua inicialização. Inicialização. Pronto. Nós agora temos o nosso Contexto. Drop menu Contexto. Ok. Aqui, a diferença que eu falei... Está vendo essa interrogação? Quando tem essa interrogação, ela está dizendo que pode ser nulo também, mas que quando eu for usar esse... tributo, eu preciso colocar uma exclamação. Quando eu já boto a exclamação, eu não preciso usar essa exclamação aqui. Nossa Entity nós ainda não temos. Vamos criar ela aqui em cima. Vamos lá. Entity. Do tipo. Yes. Entity. Description. Put for name. Esse nome vai ter que ser o mesmo da Entity que a gente criou no XModel. Que vai ter o Contexto. O mesmo Contexto. Do Core Data Help. Ok. Beleza. Vamos criar agora nossas validações, os nossos Asserts. O que é que eu preciso fazer primeiro? Verificar se ele está nulo. Como é que eu posso fazer isso? criando o método Validate, por exemplo, no nosso Model Car. Que ele vai me retornar erros ou não. É uma maneira de fazer. Então, vamos lá. Esse... Dictionary. Esse meu método vai retornar um NSDictonary. Ele está dando erro porque ainda não existe. O método Validate. Fazer agora os nossos Asserts. Eclare 1. Erros. Count. Uma mensagem que deverá conter um erro quando o name for vazio. ou seja, quando eu faço a validação, como eu não só fiz a inicialização do carro, não citei nenhum nome, ele vai ter que conter um erro. Pode dar de erro zoom. E, além disso, ele vai ter que fazer uma verificação se... Nesse Dictionary contém aqui Car Name para validar realmente se existe uma validação, um erro para o nome. E o ponto value for aqui Car Name For diferente de NULL Mensagem Ok. Se eu for tentar rodar, ele já vai me retornar um erro porque não existe esse método e nós vamos criar ele agora. Fonte Validate vai tornar Stick to Mary Criar uma variada Table Dictionary Criar uma variada está inicializado como vazio. Vamos fazer um retorno Errors antes de fazer qualquer validação para já começar os nossos testes. Um TDD precisa normalmente se faz o teste cria a função de teste como a gente fez testou viu que não tinha um validador o método cria o validador faz o teste tem que dar erro para depois ir acertando. Então ele já não deu erro mais aqui mas ele deu erro exatamente aqui onde ele precisaria de 1 e encontrou 0 e ele não achou o que é carname que ele também precisa encontrar. Terminando nossa validação fazendo aqui vai ficar name vazio ou vai ficar name igual a vazio e eu vou adicionar com alguma mensagem. Bom fazendo isso e rodando novamente os erros não vão acontecer mais e o teste vai funcionar. Perfeito. Então é isso galera. Dessa maneira a gente já está usando o contexto quando é preciso se você quiser fazer se quiser salvar esse carro no banco vai chamar o seu próprio contexto e fazer um save e lembrando que cada function de teste você só vai vai ter um contexto novo ou seja se você salvar um carro aqui uma outra função você tentar encontrar esse carro que foi salvo não vai acontecer porque cada função vai ter seu contexto próprio e ele vai limpando. bom galera é isso espero que vocês tenham gostado e até o próximo Tchau. Tchau.